Enquanto os filhotes de Jaguatirica nascidos em 2020 não aparecem, vamos reviver algumas aparições de seus irmãos dos últimos dois anos. Essa foi a primeira vez que a mãe de Jaguatirica se apresentou com um filhote em frente às minhas câmeras de trilha. Eu fiquei super feliz quando vi a gravação. Vez em quando ele aparecia e já se mostrava um pouco maior. A mãe já o preparava para abandoná-lo. Ela queria muito que ele aprendesse onde era a bebida para que pudesse encontrar água sozinha. Até que fosse capaz de andar só para procurar água e alimento. Pouco a pouco ele vai entendendo essas coisas e tem que se virar só. Tudo isso porque a sua mãe já está no cio. Ela já se prepara para adquirir uma nova ninhada. Veja ele vindo atrás da mãe. Ela está em cima desse pé de embuzeiro com o macho alfa, o seu pai, para lidar mais dois irmãozinhos. Apesar de novinho, mas ele já reconhece o cheiro. Veja, esse é o cheiro que exala tanto o macho como a fêmea para mostrar que estão no cio. O filhote já está ágil. Subindo na árvore, ele já mostra que tem condições de caçar sozinho. Fêmea. Depois que seu pai vai embora, ele tem a chance de brincar com sua mãe. Já abandonado, ele vai a bebida, beber água, porque sabe onde está. Porém, não terá mais a cobertura de sua mãe, que já está prestes a ter outros irmãozinhos dele. E essa foi a última vez que ele foi filmado antes da mãe aparecer com os outros filhotes. Agora vamos conhecer o casal de filhotes da segunda gestação. A primeira aparição da mamãe com o casal foi em setembro. Normalmente, ela aparece entre os meses de agosto a setembro com suas trilhas. Nessa imagem, ela já aparece na outra bebida. Apenas com seu filho macho. Já nessa imagem, ela aparece apenas com a filha fêmea. Porém, com certeza, o macho está por perto. Assim como a fêmea estava por perto quando ela estava apenas com o macho. Já quem aparece agora é o filhotão do ano anterior. Olha como ele já está grande. Já aqui, o casal de filhotes aparecem sozinhos. Eu acho que vocês se lembram deles da época que eles arrancaram essa boia e levaram embora. E atentaram o MC Sapão um bocado de vezes. Nessa imagem, já mostra que a mãe já está querendo rejeitá-los. Nessa cena, aparecem os dois acompanhando a mãe. Porém, a mãe já não está muito à vontade com eles acompanhando ela para todos os lugares. Porém, a aceitação dela com a filha fêmea é muito maior do que com o filho macho. Vejam que lindo! Essa brincadeira de crianças. Crianças mimadas! Nesse vídeo, é fácil perceber o quanto ela já está rejeitando o seu filho macho. Ele sabe que ela quer que ele se afaste. Porém, menino ainda, ele tenta chegar próximo de sua mãe. Mas é, mais uma vez, rejeitado. Veja! Esse é o filhotão do ano passado. Veja como ele está grandão. Essa foi a última vez que ele apareceu na bebida. Já esse é o filhotão macho do casal que nasceu um ano depois do outro. Esse foi seu último registro nas câmeras de trilha. E essa que vem ali é a fêmea. A fêmea do casal do machinho que foi mostrado anteriormente. Esse foi o último registro dela nas câmeras de trilha. A sua mamãe já está com outros filhotes em alguma toca, em algum lugar dessa caatinga. E logo, logo, estará aparecendo no lugar para brilhantar os nossos olhos. Andando nessa caatinga, eu já encontrei duas alçadas pequenas de felinos, enquanto esses filhotes eram filmados nas câmeras de trilha. Por isso, suponho que filhotes anteriores à instalação dessas bebidas morriam de sede na época mais árdua do verão. Já que eles não tinham maturidade suficiente para encontrar água, e minha ideia de colocar água nesse local auxiliou para que os filhotes pudessem sofrer menos e terem uma chance a mais para sobreviverem. Obrigado. 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 Obrigado.